Olá, gurizada medonha, sejam todos bem-vindos a RM Motos Mecânica Automotiva. Eu sou o Michael Klein, sou o técnico de reparação automotiva aqui na RM Motos. E hoje nós estamos dentro de um Hyundai i30. O i30 que sempre faz aquele barulhinho no volante, aquele toque, 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 toque. Vou mostrar para vocês aqui o barulho dele, as ferramentas necessárias e a peça vamos trocar. E vamos fazer o reparo aqui, a programação do sensor de ângulo aqui do volante com o nosso PDL. E depois o serviço finalizado, vocês vão acompanhar aqui, turma. Ligamos o carro aqui e agora, vocês estão escutando aí? Vamos desligar esse ar-condicionado aqui. Pronto, ó. Eu acho que perceberam aí, né? O barulho, o soquinho. Então, vamos desligar aqui o carro, tirar a chave. O que nós vamos precisar para isso? Uma lanterna. A peça, uma extensão com cachimbo 22, uma catraca, uma chave Phillips, uma chave Torx 40, uma Torx 25, uma extensão curta e um cachimbo 12. Com isso aqui, já é possível a gente desmontar tudo e fazer a reparação. Acompanhe aí. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL